Boa noite, são os senhores aqui presentes, aos ouvintes da EPFM, eles estão aqui presentes, a nossa representante da Rádio de FEMP, o Sr. Raílton, os torneiros que se fazem sempre presentes para o nosso trabalho, e a todos, saúde, amigas, ao bem, ao Sr. Presidente, os demais colegas aqui presentes, antes de iniciar a minha palma e a minha palma, a manifestação de meus votos aqui, estirando em escritos, parabéns ao aniversariado de Pedro da Bruna, Amorim, e também o colega Francisco Neto estará aniversariando no dia de amanhã. Parabéns aos aniversariados que se sintam abraçados, com os votos que estivem em consideração de tempo, por nós, aqui citados. O colega vereador Alisson Santana, é com muita satisfação que eu pude dirigir esses trabalhos e ver uma indicação apresentada aqui, nesta casa do professor Sanese, uma produtiva para a nossa cidade extremamente importante para os nossos consumidores, que estão contratados pelo serviço prestado pela SEMPASA. Infelizmente, quando falamos da SEMPASA, a SEMPASA tem até que, de certa forma, há os seus servidores. Embora, vamos desligar o trabalho dentro da... era um conteúdo possível com a SEMPASA. a SEMPASA é uma empresa que presta um péssimo serviço no nosso consumidor. É um péssimo serviço. Por quê? Porque cai com... É inconstante a ordem de desligar. Um dia cai, passa um mês, às vezes até mais de um mês passado, mais dias. Enfim, o colega Brasileiro Francisco Neto fez aqui uma empresa muito pautante e foi encaminhado, colega. E essa provocação dessa audiência pública foi da sugestão de V. Exª. Encaminhei a disponibilidade da doutora Ana Paula para que ela pudesse se fazer presente nessa audiência pública e ainda não medir uma resposta da mesma. Porém, eu estarei indo alguma rosa, não é, até na próxima segunda-feira, e iria ter um destaque ao público, só necessitar dela um apoio em relação a isso. Vamos continuar a falar com o colega Brasileiro Francisco. Essa casa, e eu acredito que esse é o sentimento de todos os colegas delegados aqui, espera ansiosamente que esse projeto de Europa e que essa taxa venha a ser excluída também, né? Os cidadãos, até porque eu acho extremamente injusto. Ora, você paga para realizar um serviço que ela parece que ela vai se beneficiar com o serviço. Vai receber com esse serviço. Ele é fornecedor, né? Então, a gente vive no município de pessoas extremamente carentes, pessoas que não têm essa pontinha da doutora e que eu concordo com as manifestações aqui anteriores. A gente fez coração, mas ainda bem em mim essa indicação, esperamos que a perfeita encaminhe aqui esse projeto que dei para essa casa. Mas eu quero aqui falar a respeito dos últimos acontecimentos de violência na nossa cidade. Nós temos hoje um serviço prestado pela área de segurança pública com as atividades policial, o delegado, a administração pública da senhora perfeita, ter dado a indivíduo apoio, ter dado a indivíduo a contribuição em relação à segurança pública. Mas, infelizmente, o nosso problema é muito mais grave do que ele do que vivemos até então. Por que eu digo isso? Porque nós estamos percebendo de que, com essa doença que está aí assolando as ruas, com a entrada das drogas que citaram no colégio, em 2014, a gente percebe uma falta de ruas das pessoas, com a falta de idealismo ou de ideologia para seguir os passos da vida, buscando se afastar daquilo que é ruim. Então, evidentemente, a gente viu em Nova Iorque, como parece que oito fundos, a casa, no final de semana, e esse impacto lamentável aqui, repudiado por essa casa, que por todos os salários eleitores, que foi a queima da cantina da escola. Mas esse impacto em si, ele é bem mais grave do que os fundos acontecidos em uma carreira na Nova Iorque, embora ambos não são crimes. Mas por que eu digo que é bem mais grave? Porque ele demonstra um atentado, um grau de violência maior. A pessoa que praticou aquele ato ali precisa ser envencilhado, descobrindo o que é, e podido rigorosamente, porque aquilo ali pode servir de inspiração para futuros detenentes, futuros crimes dessa cidade. A gente pode ter até no futuro aqui, casas de formidas sendo incendiadas, com pessoas dentro. Então, é um ato extremamente criminoso, que tem que ser por todos nós aqui, como foi demonstrado, e por errado. E nós temos que ir, além dessa república e comunicação, nós temos que começar a nos preocupar e sermos parceiros das autoridades judiciais. Nós precisamos nos comprometer com a segurança pública. O colega Francisco Neto aqui fez uma referência do poder, da fé e da crença e da maturidade que ele adquiriu em relação à sua juventude e o homem que ele se tornou hoje por estar tendo uma crença e uma fé e acreditando em projetos importantes em sua vida. Mas a gente precisa dar a nossa contribuição a essa juventude que está aqui, como já foi citado anteriormente. Sempre que tiveram os próximos de jovens, estamos ali falando, e é um acordo com eles, buscando nos orientar, tirar eles do mal comigo, porque essa delinquência aí praticada não escolhe a quem é atingido, não escolhe a quem prejudicar. E acho que todos nós poderíamos ser prejudicados, nós poderíamos ser parentes ou amigos que podem sofrer consequências por essa desigualdade. ou até mesmo amigos ou parentes participando ou praticando essa delinquência, porque ela pode se tornar uma coisa inspiradora por meio disso. Então, colegas, eu me fico muito satisfeito de ver essa manifestação, embora não me pedasse dessa manifestação de vocês, sempre achei que somos pessoas que nem parte de família nos preocupamos com essa questão de violência. Em relação... E para eu falar isso, eu vou aproveitar a queixa... é importante também que todos nós nos comprometamos a observar quem são esses delinquentes praticadores desses atos de moralismo. e vamos estar lá dentro disso. Se existe uma instituição que administra o pré-público, o que é que nós temos que fazer? Para o presenciado? Claro que a gente tem que fazer a ressalva do índice de violência que existe da área república, repressada dessas pessoas que praticam a doença, mas a gente pode chegar de mecanismo de perigo, que você denunciar, pois é troca, pois é troca, pois é saco de moralismo. Aí, as pessoas que administram e não podem compensar de cuidar e de zelar pela segurança do município, eles não farão os meninos para a doença e procurar aqueles que praticam o saco de moralismo. Então, eu acho que é positivo essa questão aqui, que não há mais problemas que está causando. Ainda mais que a malzinha transforma lá é um cidadão que pega a vida, né? Esperamos que na próxima... O mais cidadão possível, eles possam estar consertando esse pedido. Agora, eu quero aqui me manifestar também com satisfação em relação o início dos trabalhos praticados pela Prefeita em relação às coisas que aguardam esse fome, pois eu estive aqui na região do Angelino, que foi a primeira região que passei, estarei visitando as outras onde estávamos trabalhando. E... Parabéns ao meu filho pela iniciativa. Parabéns à forma como está desenvolvendo o trabalho e, também, a qualidade desse serviço, porque eu tenho que passar várias línguas e, realmente, há alguns que também trouxeram. Agora, eu quero dedicar essa ação de satisfação à Prefeita e me dirigir à população de Magajú, principalmente à população rural, que a Prefeita está de parabéns porque está buscando administrar a nossa cidade com respeito a valores e ao dinheiro público. ela está, graças aos esforços das administrações da administração, tendo e podendo proporcionar essa benéfica à população rural, onde é fruto de recursos novos do município. Parabéns ao meu filho. Acho que a administração pública tem que partir do princípio da responsabilidade, não do populismo, mas da responsabilidade do dinheiro público. e, como são coisas positivas, eu fiz essa referência ao trabalho que atende-se do Rodrigo Lázaro Aguá, mas eu quero, também, registrar algo extremamente positivo, apresentado aqui e falado aqui pelo leiador Francisco Neto Alves, pela conquista do Pouso da Tese da região de São Paulo, e, por que não, também, estender, ou fez uma manifestação à senhora deputada. Então, é bom que a gente se resiste a essas coisas positivas na nossa cidade, porque nós temos que partir do princípio aqui que o político se faz, e se não se pratica com... O colega, eu vou dar uma dúvida, por favor. A verdade, o seu presidente é o que? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, é só para proteger aquela frase, políticos e corais se desenvolvem com respeito às adversidades apresentadas, com diferenças de opiniões, e, como dizem, há um ponto delas. Mas não se pode praticar política sem diálogo. Com essas diferenças, mas tem de diálogo. Por quê? As diferenças proporcionam um entendimento melhor e a solução melhor para as ações que se desenvolvam. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, aos correntes da RPFM e uma boa noite a todos.